Eu não quero fazer politicagem, mas eu vou lhe falar como é que funcionam as coisas. Em determinadas terras, essa questão de doença está virando uma vaca para se mamar. Salve, seu tranca, boa noite, muito obrigado. Estava com muita saudade de conversar com o senhor. Eu estou muito decontente. Nunca vocês me chamam mais eu. E agora eu estou vendo vocês fazendo trabalho aqui. Só está me esperando a hora certa para eu poder chegar. Como é que o senhor está, meu senhor? O que o senhor comanda os seus trabalhos? Muito trabalho, seu tranca. Graças a Deus, muito trabalho conseguindo ajudar muita gente. E eu estava para conversar com o senhor já tem muito tempo. Que bom que o senhor pôde vir hoje. Poder eu sempre posso. Quem não pode é o cavalo que não aguenta. Dono, se vocês estão fazendo muito trabalho, é porque vocês estão podendo ter as armas para isso. Se você tem determinada coisa para se fazer, você tem as ferramentas necessárias. Quem dá as ferramentas é nós. Verdade. A mais pura e sincera verdade. Como é que estão as coisas aí, seu tranca? O senhor vê alguma questão de melhoria para esse problema todo que a gente está vivendo? Alguma coisa que o senhor possa abordar sobre essa questão? Eu não quero fazer politicagem. Eu vou lhe falar como é que funcionam as coisas. Em determinadas terras, essa questão de doença está virando uma vaca para se mamar. E muita gente não está acreditando. Mas o povo está morrendo, perdão. E quando morre, o balé fica mais cheio. Aí nós temos que controlar esses perdidos. Então eu vou lhe falar, do lado espiritual está complicado. Nós estamos pegando muito revoltoso na sua moção de carne. E os mais, os que estão pegando mais a parte mais fácil, mesmo eles estão cheio de trabalho. Eu quero saber quando é que vai ter juízo das duas partes. Vocês que estão se aproveitando de dinheiro, não você. Quem estão, os engravatados ou viram? Os que estão se aproveitando e os que não são engravatados e que estão fingindo que é atendimento. Dono, responsabilidade. Isso aí é a primeira bordoada, meu dono. É a primeira bordoada. Eu quero ver quantas vocês vão aguentar. Quando é que vai surgir uma coisa chamada união nessa terra? Vocês não têm união, dono. Eu quero ver quando é que vocês vão acreditar. O dia que chegar uma bomba explodindo no meio do governo, não sei se, ainda vai ter gente que falar assim. Não explodiu mal para nenhuma. Não está acontecendo nenhuma. É mais fácil fechar os rumírios, os olhos ventas, para não querer saber nada. Ô, seu tranca. Uma triste realidade. Uma triste realidade e, infelizmente, um triste fato que já é sabido por muitos de nós, eu acho que é mais fácil você mentir uma informação num formulário do que fazer uma contagem real do que está acontecendo. É assim, senhor. Aqui é a terra da mentira. Isso aqui não existe. Isso aqui é a terra da mentira. É por isso que vocês dependem tanto de uma religião própria. Para poder segurar as mazelas que vocês mesmos criam e que os seus irmãos mesmos fazem. Dono, se você está vendo a pessoa na tua frente caminhando e caiu uma nota de uns reis dele ali no chão, o que você faz? Pegar e devolver. Ô, seu. Vamos ver se a consciência de todo mundo é a mesma coisa. O roubo é a coisa na fé que existe nesse mundo. Uma nação que rouba, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, é roubo de energia. Então, você já está dizendo com o astral que tipo de ser que você é. Então, você, uma coisa é roubar uma coisa para matar a fome, né? Uma coisa é roubar uma coisa para matar a fome, né? Uma coisa é roubar uma coisa para matar a fome, outra coisa. Eu acho melhor até pedir do que roubar. Sim. Mas, você chegar e está sempre querendo se dar bem em relação ao que o outro produz, é você que está errado e é você que vai pagar para ser desse jeito. Eu não vou condenar aquele que está passando fome, daí ela passa no meio de uma mandioca ali e pode comer. Eu acho que até a terra dá e eu acho que até o dono daria se pedisse. Para ser alimento, né? Mas tem gente que rouba tudo, dono. Essas maquininhas que vocês botam nos ouvidos aí, ó, para conversar. Ah! Virou o bolso de lado, ó, já está enfiando a mão. O dinheiro é meio pular para fora do bolso, assim, vocês são mais mulambentes. Não olha, né? Pessoa pega. É a necessidade de se aproveitar do nosso parasitismo dessa terra, que eu quero ver quando é que vocês vão se curar. Porque vocês podem encontrar a vacina para essas doenças que tem aí, mas vocês não estão encontrando a vacina para o caráter. E já está nascendo com mau caráter. E tem negros usando o meu nome de forma errada também nessa religião. Ha! Ha! Achando que eu estou lá. Muitas vezes não estou, não. Preste atenção. Hum, quer falar mais a respeito disso, seu tranca? Fala, eu sei. Eu vou dar continuidade, porque hoje eu tanto também desperto. Que tá doido. Ha! Ha! Tá certo, seu tranca. Nunca trabalhei com banda. Tô vendo as pessoas ajudarem os outros. Tô vendo as pessoas até terem rentabilidade com isso. Muitas das vezes até de forma digna. E eu quero ter também, não importa como. Tranca Rua incorpora em mim e eu falo o que eu quiser. E aí? Exu, ali não tem, hein? Aí tem a vaidade. E você pode ver que o verdadeiro Exu não tem vaidade, não. Quem coloca a pompa, as roupas, as coisas bonitas, os ouro, é o médio que tá fazendo. E às vezes, será que é médio mesmo? Onde tem inveja, o velho não fala onde tem mentira, Deus não entra. Onde tem inveja, Exu não entra. Exu é verdadeiro, Dom. Se você chega no terreiro e foi falar uma mentira, você não foi o Exu. Ou foi uma quiumba, ou foi o próprio médico fingindo. Exu, esse aí vai pagar. Aliás, os dois vão pagar. Ah, vai. Sempre paga. O interessante é que as pessoas não têm consciência pra entender isso. Ah, Exu Tranca Rua falou pra mim que se eu fizer isso, vai dar tudo certo. Senhor Dom, você pode observar uma pessoa que durante um tempo de sua vida só fez maldade. Ia no cemitério fazer maldade, ia no trás da igreja fazer maldade, fazer maldade, fazer maldade, fazer maldade, fazer maldade, fazer maldade, fazer o inferno. Aí, em determinado momento, chega e fala assim, eu não sabia que eu tava fazendo coisa errada. Até criança, acho que sabe que não pode botar mal no fogo. Não é? Aí, depois chega e puxa e fala, eu não sabia, eu fui enganada. Será que fui enganada? Ou será que você era o espírito enganador? E tá me enganando você mesmo? Vai pagar e vai reencarnar muitas e muitas vezes até parar pra ele ser gente. Depois pega uma doença, não sabe por quê. Porque fez tanta ruidade pros outros, não sabe por onde. Verdade. Mas eu acredito que tem casos que ainda tem salvação. Não sabia que tava fazendo errado? Mentira, tudo bem. Vamos tentar consertar? Quando tenta, pelo menos, consertar. E vai ter que consertar de muitas formas. Compensando com o acerto todos os seus erros do passado. Aí eu fiz 10 anos de maldade. Depois você vai fazer 10 anos de caridade. É assim que funciona. E eu vou pedir uma opinião do senhor quanto a uma questão. Por exemplo, tanto eu quanto o Fernando, todo mundo vê a gente se esforçando, fazendo caridade. Consequentemente, a gente não foi boa coisa em alguma vida. A gente tá aqui pagando. Não, vocês foram os capetas. Ele mesmo, ele judiava de preto. Então, a gente, nós estamos tentando fazer alguma coisa pra compensar coisas de vidas passadas. E você pode compensar, se você não tem conhecimento de vida passada, as coisas que você faz na sua vida atual. Se todo mundo pensasse dessa forma, na outra vida eu fui uma bosta e agora eu preciso melhorar, esse mundo tá melhor. Porque o povo não quer ter a consciência. A consciência é muito conveniente que essa parte de igreja aí, que enfiou, que fala que não existe ressurreição. Existe ressurreição, existe ressurreição, não existe igreja na encarnação. Então não existe, você não viveu antes, é só essa. Depois você vai para o paraíso, tá, sabe, tudo bem? Isso que convenceram vocês é a coisa mais útil. Agora, se você parar pra pensar, porque sempre na outra vida você pode ter sido uma bosta e agora você tem que ser melhor, todo mundo que tentar ser melhor, esse mundo vai melhorar. Agora, o povo não quer crer, o povo pensa que foi santo, o povo gosta de ter sido faraó, o povo gosta de ter sido... Como é que chama aquela... O povo quer ser político, já percebeu... Olha, eu vou te falar, até mesmo nesse meio de falsos médicos, e tem mesmo, porque se tem humano, tem, tem eu. Se morre o pobre, a mãe, injustamente, a mãe pode ir lá naquele médium pedido pra ele dar, pode fazer contato o tempo todo. Muitas vezes a médium não vai responder, não é? Sim. Quando tiver autorização. Às vezes a mãe precisava só saber se o espírito estava em paz e a médium não teve interesse. Ah, mas morreu um artista? O primeiro médium que falar, que escreveu lá, é mensagem do morto, né? Quando o rico fala rápido, o pobre não fala nunca, né? É porque o médium não aparece, os pobres aparecem só coisas aí, né? Eu falo mesmo. Tá certo. Tá certo. É uma verdade que às vezes nós não percebemos. O Lano morreu e já mandou mensagem. E o Simplesinho morreu e não mandou mensagem porque o mensageiro não quis entregar. É isso, né? Hoje eu estou, hoje eu estou nas verdades. Sim. Precisamos delas. Precisamos delas. Muitas das vezes precisamos delas e de vez em quando aquele choque faz a gente sacudir para tentar fazer uma coisa diferente. Manoel, o povo nega a caridade, né? O que que custa lá para dois minutos? Você tem a capacidade de se comunicar? Dá um sossego para aquela mãe, pelo menos ela está em paz. Aguarda, na hora certa vai receber. Não, mas morreu o artista dono, morreu o presidente, o rei do Zenasquata, já o primeiro que conseguiu escrever lá, já mandou recado. E às vezes o outro ainda está dormindo. É verdade. É verdade, seu Tranca. Mas, seu Tranca, eu vou pedir para o senhor agora me dar uma opinião. Eu falei com o Fernando, já conversei com o seu Joaquim, com o pai Joaquim, perdão. A situação atual aqui, a política, o que o senhor acha dela agora? Eu nunca achei nada, porque eu acho que você foi uma porcaria. Tá certo. Coitado do Dão Pedro, esse aí vira das coisas. Aquele lá gostou da terra, viu? Aquele lá gostou dessa terra. E nem era o sangue direto daqui. Vocês têm que gostar mais da sua terra, dono. Vocês têm que gostar mais da sua terra, dono. Isso aqui tem tudo. Vocês têm tudo aqui. Para falar de política, se eu falar uma coisa, vocês vão xingar o Exu, porque o Exu está sendo político. Nunca prestou, dono. Nunca prestou, porque é sempre ser humano. Ser humano daqui ele tem os interesses dele. Tá para nascer ainda aquele que vai salvar a nação. Que vai ser a expressão de vocês, quando vocês forem grandes, trabalhador da paz e da luz. Mas hoje, 4% dos desobedientes, que não acreditam no governo, que não acreditam no país, que não acreditam na nação, que não acreditam na raça. É o desinteresse. Onde tem desinteresse, em grande maioria, o país vai para um buraco. E vocês têm toda a riqueza que vocês precisam aqui. Só tem um problema. O pensamento é para trás. É um pensamento de interesse, que se puder, um enfia a faca na costa do outro para poder te arrancar a carteira do outro, mas não é. E aqui é, a gente fala a verdade, vou falar que vocês são santos. Não é não? Mas tem como mudar, não tem? Sim. Você até aquela macumbeira que macumou 10 anos, quer mudar o seu jeito, então vocês que pensaram de uma forma retrógrada, dá. Dá para mudar também. E mudar essa terra. Mas vai demorar um tempo, viu, dono? Tem muita carniça por aí. Porque você é com aquele que não quer ver, não é? Verdade. Quem manda vocês decidirem seus governantes pelos interesses individuais de cada um? Você tem que pensar como se isso aqui fosse uma nação, né, dono? Mas isso aqui é uma nação? Na espiritualidade é. Porque muitos espíritos têm evoluído e até mesmo dos lados da esquerda estão dando um apoio para esse espaço, que vocês chamam de Terra Brasil. Mas vocês estão estragando tudo. Vocês vão tudo pelos seus interesses. E eu não estou falando de agora. Estou falando de muitos anos. Vocês já estão nesse bando de sempre fazer pelo próprio interesse. Vocês tinham que atacar esse país e picotar e tudo, porque tantas ideias diferentes, na esquina pensar que daqui é certo. Um tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou então, ou vocês catam o país e picotam, ou vocês catam os seus governantes e picotam. Olha, para dar para o seu interesse. Verdade. Acho que falta ainda um pouco de percepção na cabeça da gente, de entender que está na hora de começar a tentar melhorar num todo, fazendo o seu melhor. Enquanto a gente estiver só querendo a questão de ver o próprio umbigo, a gente vai continuar assim. Bom, vocês não conseguem se unir nem para dar fim numa doença? Sempre tem um desobedecendo e quer chamar isso aqui de união? Foi bem tocado no assunto, seu Tranco. Pessoas que não estão se cuidando, proliferando a doença, ainda vai acontecer um monte de gente que vai via óbito por causa de simples e pura desobediência ou negação do que está acontecendo. desunião, desinteresse, ignorância, é isso aí que tinha que ter escrito na bandeira para vocês, vergonhosamente, porque podia muito bem estar bem, não é? Basta mudar a sua mente. Isso aí é fato de criação, é fato de coro. Verdade. A criação de hoje é bem diferente da criação de antigamente. Mas dá para criar hoje do mesmo jeito, que hoje vocês têm acesso a tudo que é verdade. Vocês ficam passando mal. Não sei mesmo, imagina se o filho não vai sair mal criado. Vai também. Você tem tanto dó do seu pai que foi mais severo que você, que aí você vai ser mais manso com o seu filho, que aí vai estragar o próprio filho também. Aí ninguém tem respeito com o mal. Nós estamos numa terra que o religioso dali do lado está com a pedra na Umbanda, e a Umbanda faz a aula de mal, dá para alguém. Nós estamos numa terra que o religioso de lá, que só está rezando lá, tem a raiva do Umbandista daqui, nós estamos numa terra que vocês pensam que aquilo que não é a sua religião é uma bosta. Alguém vai na bosta? Não. Todo mundo tem muito tempo para procurar uma coisa melhor, né? Vocês são tão críticos. Vocês são tão críticos. Fique sabendo, seu Umbandista, que a sua não é a melhor. Fique sabendo, seu Budista, que a sua também não é a melhor. Fique sabendo, seu Cristão, que a sua também não é a melhor. Mas a sua é a melhor para aquilo que você precisa na hora, te preenche, então a sua é a melhor. Então, não corre para os outros, nem julgue os outros. Nem o tal lado grande de vocês julgou quem cabe. Imagina aí eu. Eu só falo, mas não julgo. Eu só para julgar. Já estou na situação que eu estou... Se eu julgar mais, eu vou mais para baixo ainda. Eu vou vir de Exu mais uns 300 anos. E eu gosto. E eu gosto. O que é que eu falo? O que eu quero? O que é que quem manda aí? Que sou eu. Tá certo. E nessa colocação, para que todo mundo entenda, independente da religião, se for o senhor que tem que socorrer, é o senhor que vai ter que socorrer e não tem jeito. Não é? Ponto. Ué. Se é um, se é outro, eu tenho que estar lá. Se eu tenho que livrar o caboclo do atropelamento, eu não vou olhar ele em cima dele. Fato. Vocês ficam esperando que todo mundo tenha anjinho de guarda com aro e asa, né? Muitas vezes anjinho de guarda tem capo e cartola, viu, dono? Ah, seu Tranca, eu vou falar para o senhor. Graças a Deus por isso. É. Ai de mim. Seu Tranca, mais alguma coisa que o senhor queira falar que eu não tenha perguntado? Eu quero falar. Próxima vez que vocês me chamarem, por favor, deixe uma cachaça disponível no meu bagado para eu poder trabalhar com mais competência. Tá certo. Ha, ha. Pode deixar, seu Tranca, por favor, venha mais vezes. Vocês que estão nas suas casas de segunda-feira, jogam um fio de cachaça na porta, chamam para o Tranca Rua para que o batente de sua casa seja respeitado e não entre porcaria, ladrão, perseguição, unidade e inveja dentro da casa dos seis. Façam um fio de cachaça, chamam o Tranca Rua lá que eu estou lá, estou lá eu. E se não for lá, se eu tiver tolado nenhum de servir, algum da minha banda vai trabalhar, porque eu sou só um servidor na minha linha, né, Don? Cada um na sua linha. Tá certo, seu Tranca. Eu já vou me retirando porque eu tenho mais o que fazer. É, Saravaca, eu tranco, Saravaca, eu destranco, né, Don? salve, seu Tranca. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.